O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sonhando nuvens carregadas com o vento ao invar em seus recantos. Sonhando no escuro do quarto, seus olhos me deslumbravam. Sereia branca e brilhante na noite sem luar. Deixando o vapor dos sonhos me levar. Voaria pra longe, muito longe, pros teus beijos, pros teus braços. Pra enfim te abraçar, te beijar, te envolver. Como uma cobra que mata por asfixia. Jamais te deixaria sem mim. Jamais eu ficaria assim. Jamais te deixaria sem mim. Jamais eu ficaria assim. Jamais te deixaria sem mim. Jamais eu ficaria assim. Jamais eu ficaria assim. Beijos de ameixa Me deixa me enrolar Me enche de queixa Beijos de amora Beijos de ameixa Fome e vai embora Volta e me beija Eu sou você, aquele não azedo Meu lão maduro não tem gosto de nada Já puxa em caba, gruda, mancha toda a roupa do varão Chega de fichaca, chega até me enjoar Beijos de amora Beijos de ameixa Me deixa me enrolar Me enche de queixa Mas eu vou só procurar Laranja, fruta, doce Morango, melancia, pra nossa ser de massa Abacateiro, acataremo, trevado Eu sei abacaxi, tão fácil de descascar Beijos de amora Beijos de ameixa Me deixa me enrolar Me enche de queixa Beijos de amora Beijos de ameixa Sone e vai embora Volta e me beija Agora rouca, encontra ali no mato Chirica e romana lá no fundo do quintal Na manga rosa quero o gosto e o sumo Teu beijo doce nunca me faz mal Na manga rosa quero o gosto e o sumo Teu beijo doce nunca me faz mal Na manga rosa quero o gosto e o sumo Belão maduro, sapo de voar Beijos de amora Me deixa me enrolar Beijos de amora Me deixa me enrolar Beijos de amora Me deixa me enrolar Beijos de amora Sone e vai embora Beijos de amora Me deixa me enrolar Beijos de amora Beijos de amora Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Há seis pra te levar de volta Pra tua casa nas mercês Justo eu que mal consigo acordar Pra ir trabalhar Dispenso meu sonho, meu sonho Só pra te agradar Me humilhaste como se merecesse ser chamado de Canara E o pior dos cafajestes Veio por meio desta Te dizer que cansei de ser Entre tantas A única sobra Quanta merda, calhorda Quantas vezes acordei Com canara de arassado Pra te levar de volta Lá pro sítio cercado Justo eu que mal consigo acordar Pra ir trabalhar Dispenso meu sonho, meu sonho Só pra te agradar O arassazeiro da casadinha Carregadinho de fruta Carregadinho de fruta Boa que sou Você me dá um pé Subimos rapidinho E no galho mais alto Me rouba um beijo sem dor As pernas, bambas e os pés No rio do chão Fico hipnotizada Com suspiros da paixão Aquele beijo moreno O arassado a tua boca E meu desejo obceio De me fazer de sua roupa Aquele beijo molhado De arassado e mel fogo Que tem sabor de pecado O que era muito agora é pouco O arassado da casa de minha avó Carregadinho de fruta Boa que sou Você me dá um pé Subimos rapidinho E no galho mais alto Me rouba um beijo sem dor As pernas, bambas e os pés Longe do chão Fico hipnotizada Com suspiros da paixão Aquele beijo moreno O arassado a tua boca E meu desejo obceio De me fazer de sua roupa Aquele beijo molhado De arassado e mel fogo Que tem sabor de pecado O que era muito agora é pouco Ará, se tu não me mostrasse Que beijar era tão bom Talvez eu nunca cogitasse Tereser o seu batom Ará, se tu não me quiseste Debaixo do edredor Talvez eu nunca saberia Que esse fruto era tão bom Ará, se tu não me mostrasse Que beijar era tão bom Talvez eu nunca cogitasse Tereser o seu batom Ará, se tu não me quiseste Debaixo do edredor Talvez eu nunca saberia Que esse fruto era tão bom Aquele beijo moreno O arassado a tua boca E meu desejo obsceno De me fazer de sua roupa Aquele beijo molhado De arassado e mel fogo Que tem sabor de pecado O que era muito agora é pouco Leia, leia, leia Leia, leia A CIDADE NO BRASIL